Desafio você aí a se perguntar e perguntar dentro da sua empresa para as pessoas no corredor. A minha empresa ou a nossa empresa tem planejamento estratégico? Meu nome é Fábio Cruz e eu venho te apresentar o curso OKR e Métricas do HiFlex Play. Nele eu vou te ensinar sobre upstream e planejamento estratégico. Nós vamos falar sobre as origens do OKR, o que são, quais são os seus conceitos, quais as vantagens e ganhos de implementar e usar OKRs na sua organização. Além disso, vou te apresentar o ciclo de implantação do OKR e trazer cases reais com apresentações de situações que levaram ao fracasso e ao sucesso de OKRs em diversas organizações. Então é um baita treinamento bem completo que vai te trazer bastante conhecimento e insights sobre o uso e a implementação de OKR na sua empresa.